cuidado com esses 12 sinais eles podem indicar que uma pessoa tem câncer de estômago olá pessoal tudo bem o câncer de estômago é uma doença que se desenvolve lentamente por isso saber reconhecer os sintomas do câncer de estômago com antecedência é muito importante para garantir a cura muita gente ainda hoje evita mencionar o nome da doença pois se trata de uma das mais perigosas e mortais apesar dos avanços que houve no mundo em muitas áreas em relação ao tratamento do câncer tudo ainda é muito incerto o que realmente aumenta as chances de cura é o diagnóstico feito antes do desenvolvimento do tumor para ajudar a diagnosticar o mal nesse vídeo trouxe os principais sintomas de câncer de estômago mas antes é importante saber que esse tipo de câncer também é conhecido como câncer gástrico e se trata do crescimento descontrolado das células no estômago o resultado disso são tumores malignos na área mucosa muscular ou serosa um dos tumores mais comuns é o adenocarcinoma que é responsável por cerca de 90% dos casos de câncer no estômago em todo o mundo conheça agora os sintomas mais comuns de câncer de estômago azia náuseas inchaço da barriga perda de peso arrotos excessivos perda de apetite vômito acompanhado de sangue fezes de cor preta fadiga e fraqueza constante deterioração da saúde em geral dificuldade em engolir dor depois de consumir pequenas quantidades de alimentos algumas atitudes ajudam na prevenção desse problema como deixar de comer alimentos processados principalmente carnes embutidas industrializadas e investir em frutas legumes e verduras deixar de beber ou fumar se for o seu caso diminuir o consumo de açúcar refinado e de carboidratos com glúten algumas pessoas sofrem com sintomas que aparecem e acabam ignorando não faça isso ao primeiro sinal de anormalidade procura um médico então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado de um like no vídeo para ajudar compartilhe com seus amigos quem não foi inscrito no canal ainda a gente se inscreva beijos fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau tchau